Estou aqui com José Alves da Silva, que é presidente do Conselho de Ética e Disciplina do PSDB Estadual, é isso? Exatamente. E hoje aqui na Assembleia Legislativa, num dia histórico de encerramento do Congresso Estadual do PSDB, se votou o Código do Conselho de Ética, é isso? É, o Código de Ética que vamos levar para ser aprovado em Brasília, na Convenção Nacional. E você, como presidente do Conselho de Ética, como é que você viu a aprovação desse Código? O Código já se fazia necessário a aprovação do Código de Ética para o PSDB. Nos partidos grandes, o PSDB precisaria ter seu Código, assim como todo partido grande precisa ter seu Código. E hoje nós temos o nosso Código aprovado aqui em São Paulo, e já temos um compromisso pré-agendado de aprovação na Convenção Nacional em Brasília, que vai servir para o Brasil todo o nosso Código de Ética. Alguma mudança substancial, fundamental no Código ou não? Não, apenas algumas correções de redação e algumas coisas periféricas, umas três ou quatro questões periféricas, mas nada de essencial, nada de conteúdo. Muitos militantes questionavam a participação de alguns parlamentares, que dentro do PSDB faziam campanha para outro partido e queriam, de certa forma, que o Conselho de Ética fosse mais enérgico, no sentido de expulsão desse membro ou desses membros, que dentro do PSDB faziam campanha para outros partidos ou jogavam contra o partido. O Código dá uma regra racional para esse tipo de coisa, porque a maioria, quando invoca o Conselho de Ética, já a primeira palavra que usa é expulsar. E, na verdade, nós precisamos graduar as penalidades de acordo com a infração cometida por quem quer que seja filiado ou partido. Então, nesse caso, o Código, hoje, ele é impessoal. Ele cuida de todas as situações em que se meter um militante comum, um parlamentar, um executivo, um presidente de diretório, qualquer órgão partidário que tiver algum tipo de infração, que vira as normas partidárias, vira a imagem do partido. Hoje, nós temos como enquadrá-lo e discipliná-lo dentro das regras partidárias democráticas. Muitas vezes não significa expulsão mais outras penalidades, é isso? Muitas vezes, não. E, na maioria das vezes, não necessariamente você é obrigado a expulsar alguém porque cometeu uma infração qualquer. Se cometeu uma infração, você precisa graduar a penalidade. A expulsão é o caso extremo que chega de uma penalidade gravíssima. E nem todas as infrações são gravíssimas. Gente, com relação aos diretórios zonais, se os diretórios zonais, o presidente, a sua executiva, tiver alguma coisa com relação ao Código de Ética, primeiro vai submeter ao seu Conselho de Ética zonal. Há certas situações em que tem que ser representado direto ao Conselho Municipal de Ética. Suponhamos um vereador, por exemplo, ele é filiado em algum diretório zonal. Caso ele cometa alguma infração, devido a ele ter um mandato legislativo, então a representação tem que ser direto no Diretório Municipal, que é quem rege o mandato do vereador. Entendi. Agora, se não for caso de parlamentar... Um militante comum deve ser submetido ao Conselho de Ética zonal. E depois? Depois, em grau de recurso, vai para o municipal, estadual e nacional, aonde for necessário. Mas o Conselho de Ética zonal tem autonomia para definir? Hoje, pelo Código, ele tem autonomia para definir, graduar as penalidades a serem aplicadas a qualquer militante daquele zonal. Legal. Obrigado aí, parabéns pela sua atuação e pelo Congresso do PSTB. Obrigado. Um abraço. Um abraço.